Bebê-pim Bebê-dino-ra-ra-ra 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 Veloce Raptor! Voar! Mamãe-dino-ra-ra-ra 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 Brachiosauro! Rá! Papai-dino-ra-ra-ra Papai-dino-ra-ra-ra Papai-dino-ra-ra-ra-ra Tricerátomes! Ró! Vovodino-ra-ra-ra Vovodino-ra-ra-ra Vovodino-ra-ra-ra-ra Viteranodonte! Ró! Vovodino-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra- Rápido foge foge Bebê de noa ra ra Bebê de noa ra ra Veloce rap virtude Mamãe de noa ra ra Mamãe de noa ra ra Mamãe De no Ro 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 Rawr rawr, Viteranodonte Rawr Vovodino Rór ra Vovodino Rór ra Vovodino Rór ra T-Rex, Rawr Vamos caçar Rawr rawr, vamos caçar Rawr rawr, vamos caçar Rawr rawr, vamos caçar Foge, foge Rápido, foge, foge Rápido, foge, foge Rápido, foge, foge Sons e salvos, rá, rá, rá Sons e salvos, rá, rá, rá Sons e salvos, rá, rá, rá Sons e salvos, ufa É o fim, rá, rá, rá É o fim, rá, rá, rá É o fim, rá, rá, rá É o fim, rá! Aperte o botão e inscreva-se!